No Brasil, existem quatro tipos de serpentes peçonhentas, jararaca, surucucu, cascavel e coral. Destas, a jararaca é responsável por 90% dos acidentes ofídicos. A jararaca do rabo branco é a mais encontrada na região nordeste. A pesquisa, financiada pelo CAPES e realizada pelo Núcleo de Orfeologia e Animais Peçonhentos da UFBA, em parceria também com outras universidades federais, visa estudar as variações dos venenos da jararaca em regiões insulares e continentais. A pesquisadora Regina Nelira informa que o projeto surge junto com a UFMG, quando a Organização Mundial da Saúde reconhece acidentes de animais peçonhentos como doença negligenciada, pois existe o tratamento e informações, mas os dados principais não chegam para quem precisa. Bom, essa pesquisa, ela é uma pesquisa que é o resultado de um programa que a gente já vem desenvolvendo aqui sobre o estudo dos venenos dos animais peçonhentos, especificamente escorpiões e serpentes. E mais especificamente, as jararacas. Eu fiz o meu doutorado em 2001, concluí na Unicamp, e eu estudei o veneno, foi o estudo farmacológico da jararaca do rabo branco. Eu havia feito o mestrado com os acidentes por esta espécie, que é a chamada Botropis leucurus. E já tinha visto algumas particularidades do veneno dessa espécie, que ele não tinha sido estudado antes. Um bicho que ocorre do norte do Espírito Santo até o Ceará, mais especificamente para a região leste, o litoral do nordeste, e ele não tinha sido estudado ainda. Então, quando eu fiz o meu mestrado em saúde coletiva aqui na UFBA sobre os acidentes, eu comecei a perceber algumas particularidades do veneno dessa jararaca, do acidente, que outras jararacas não tinham. Entre essas particularidades estava uma atividade neurotóxica. Ou seja, o paciente apresentava cefaleia, tontura, alguns distúrbios neurológicos que não eram comuns em picados por outras espécies de jararaca. Então, isso me apontava para uma variação regional do veneno. Além do estudo teórico, a pesquisa já passou pelo processo de campo com a aquisição dos bichos, e agora está no âmbito do armazenamento dos animais e da extração do veneno. Posteriormente, os estagiários irão para a Universidade Federal de Minas Gerais para prosseguir com o processo de análise. O estagiário Felipe Dias, estudante da UNEB de Alagoinhas e membro do núcleo físico do Instituto de Biologia da UFBA, explica como foi sua participação nas atividades acadêmicas iniciais do projeto. Bom, o meu processo de participação no projeto se deu logo quando entrei no laboratório, procurando o estágio, eu comecei a desenvolver atividades nos três grupos. E a partir desse momento que eu me comecei a interessar a trabalhar no laboratório, eu falei com o Rejane, no caso da Meronditadora, para desenvolver algum projeto aqui. Aí, como as meninas estavam desenvolvendo o projeto para buscar as serpentes na ilha, fazer... Aí lá você pode trabalhar com o veneno dessas espécimes coletadas na ilha de Monte Cristo. Aí a partir daí fui procurando artigos, lendo a tese de doutorado de Rejane, estudando basicamente a introdução sobre veneno, que é muito complicado. Pesquisas com serpentes do continente já haviam sido elaboradas. Após atividades em ilhas ao redor da região metropolitana de Salvador, foi percebida a grande incidência de jararaca. Em visita à ilha de Monte Cristo, na barra do rio Paraguaçu, ficou constatada a variação da espécie e o questionamento do projeto visa analisar se o veneno é mesmo diferenciado. Obrigado. Obrigado.